Quantas vezes já não escutei pessoas falando? Fala do filme, para de ficar colocando coisas sociais ou políticas em tudo. Falar do filme é falar sobre isso. Eu não tô colocando nada. O filme tem aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos psicológicos nele. Ele funciona por causa disso. E ele coloca essas coisas na gente. Não o contrário, ele coloca coisas em você. Senhor, observa só a história e puramente a história e nada mais. O lance é que muitas vezes a gente não entende os nossos sentimentos. E até entende que um filme faz a gente sentir empatia pelo protagonista. Mas a gente não entende o que exatamente isso significa. Se você sentiu as dores do personagem, para pra pensar o porquê. Porque isso vai dizer muito sobre você como indivíduo. Vai te ajudar a se conhecer melhor. Mas esse aprendizado muitas vezes não acontece pelo simples fato de que um monte de gente tem preguiça. Ou é difícil demais assumir que talvez no mundo real você não seja o protagonista que acabou de se identificar. E sim, o antagonista. Mas na verdade eu acho que muitas vezes o aprendizado não acontece por uma razão bem mais simples. A interpretação de texto de um monte de gente é burra. Desculpa usar essa palavra tão direta. Mas vamos pensar, vamos ser inteligente, vamos sair do fundão da sala e vamos ser melhor. E tentar entender porque um filme faz sentido pra você. Vem cá, vamos pro colégio que eu quero mostrar como interpretação de texto era só uma coisa chata dentro da aula de português. Mas que diferente de logaritmos, você vai usar isso pro resto da sua vida. Me desculpa pra quem usa logaritmos no dia a dia. Seja bem vindo a mais um. Olá pessoal, eu sou o Leo e no meu twitter e aqui no youtube também eu pedi pra vocês entrarem no telecineplay e escolherem um filme do catálogo pra eu analisar. E um dos mais votados foi Zootopia. E eu quero pegar Zootopia e elevar um pouco a discussão sobre as mensagens que os filmes em geral, e principalmente os filmes pipoca, carregam. Lembrando que o link pra ver Zootopia no telecineplay tá aqui na descrição. Zootopia é claramente um filme que traz o tema de preconceito de uma forma bastante simples de compreender. E que o público infantil e adultos com capacidade interpretativa infantil conseguem compreender. Não é no subtexto do filme, não é nas entrelinhas do filme, não tá escondido, mascarado, atrás de um monte de metáforas super elaboradas e complexas. Não, tá na cara, tá bem na cara. Ô meu chapa, lá no seu bairro de raposas não tem nenhuma sorveteria não? Eu não posso suportar esse negócio do preconceito com as pobres raposas. Eu fui ignorante e irresponsável e preconceituosa. Há muito tempo os animais eram selvagens, daí eles deixaram de ser selvagens. E o mundo ficou meio dividido entre dois tipos de animais civilizados, as presas e os predadores. E rola todo um preconceito contra as presas no que se refere a atividades que exigem atributos físicos, ou de liderança, ou de tomar as rédeas e fazer as coisas. Atividades consideradas mais ativas, como ser prefeito, policial, segurança, etc. Essas atividades parecem restritas pros predadores, como leões, búfalos, tigres, lobos, etc. E rola todo um preconceito contra os predadores no que se refere a atividades mais passivas, por assim dizer. Que exigem mais sutileza, mais caridade, mais sensibilidade, como ser um escoteiro, como agricultores, cozinheiros, vendedores, etc. Essas atividades são restritas pra presas, como coelhos, ovelhas, zebras, veados, etc. O mundo de Zootopia é um mundo cheio de preconceitos, cheio de estereótipos, cheio de gente achando que sabe quem o outro animal é apenas baseado em sua raça. Todos que vêm pras utopias acham que podem ser o que quiserem, só que não. Só pode ser o que já é. Cheio de animal, se achando incapaz de ser algo que ele quer ser. Pelo simples fato de que o mundo ao redor diz que alguém como ele não foi feito pra isso. É geneticamente incapaz de ser isso. Pode ser difícil, impossível até se tornar uma policial coelha. Pois é, nunca existiu policial coelho. Não. Coelho não faz isso. Nunca. Nunca. E o preconceito rola dos dois lados. O filme inteiro, Judy sofre preconceitos. Sofre porque quer ser uma policial. Mas como uma coelha fofinha e pequenininha, pode ser uma policial. E ela deve se provar 20 vezes mais que os seus colegas de trabalho pelo simples fato de que ela é uma presa. E mais pra frente no filme, a Judy fala coisas assim. Pode ter a ver com um fator biológico. Há alguns milhares de anos, predadores conseguiram sobreviver através do seu instinto agressivo. Por algum motivo, estão regredindo aos seus primitivos e selvagens costumes. E ela machuca seu amigo, que é um predador. O Nick. Judy é a protagonista que reage a esse mundo criado pelo filme. E a gente se identifica com ela por uma razão. Não é gratuitamente e descolado do nosso mundo. Zootopia é um filme que claramente fala sobre racismo. Sobre LGBTfobia. Sobre estereótipos. Sobre PRECONCEITO. Problemas sociais reais do nosso mundo real. Mas não só Zootopia. Pra mim, se um filme, se uma história fez sentido, se uma história é boa, tem profundidade, tem conteúdo, é porque ela traz uma mensagem relevante. Qualquer filme que ressoa em você, seja apocalipsinal, seja a culpa é das estrelas. E de um tempo pra cá, ficou tudo politizado, os caras politizam filme, sabe? Os caras vão ver Mad Max e tão falando de feminismo em vez de falar do filme. É isso que tá deixando as coisas chatas. E eu ouço isso demais. Eu tenho ouvido isso demais dos meus amigos, de conhecidos e desconhecidos, ao vivo, aqui nos comentários. Comentários como esse. Eu sinto que quem fala assim, sequer entende porque aquela história tocou ele. Porque ressoou nele. Uma história, pra mim, funciona porque ela pega sentimentos que a gente já tem lá dentro e traz eles à tona. E faz a gente viver eles. E esses sentimentos tão dentro de nós como indivíduos. E nós, como indivíduos, estamos dentro da sociedade. A sociedade é um reflexo de nós. Assim como nós, somos um reflexo da sociedade porque a gente faz parte dela. A gente é ela. Então, não faz o menor sentido quem acha que um filme pode ser puramente um filme descolado da realidade. Descolado da sociedade. Um filme é um filme. É uma história porque tá dentro da realidade. Dentro da sociedade. Porque ele pega coisas de dentro de você. Sentimentos dentro de você. E aflora isso. E você não é descolado da realidade da sociedade. Do momento histórico em que você nasceu. Você é o momento histórico que você nasceu. Porque a sociedade que é criada, o mundo que é construído no filme, é um reflexo da nossa realidade. E o protagonista reage a essa realidade. Pra mim, um filme só funciona se ele tem essas duas coisas. Um micro e um macro. O personagem e o mundo. E como o personagem reage ao mundo. E se ele reage de forma que faz sentido, mexe com os nossos sentimentos. É porque o filme fez bem o trabalho de ser um reflexo dos nossos tempos. E você se identifica com as duas partes. O micro e o macro. Mad Max é um filme que mostra imageticamente. Tanto pela arte. Quanto pela fotografia. Quanto pela história. O horror que é. O patriarcado. Furiosa toma as rédeas pra mudar as coisas. E Max dá seu rifle pra ela. Porque ela tem a mira melhor. X-Men é, assim como usou Utopia, sobre preconceito. Sobre como as pessoas são discriminadas simplesmente por serem quem elas são. Professor X reage a isso. Ele é Martin Luther King. Magneto reage a isso. Ele é Malcolm X. E eles lidam com esse mundo de formas distintas. Star Wars é sobre uma minoria no poder oprimindo uma maioria. E a luta por liberdade dessa classe oprimida. Luke Skywalker é o jovem idealista que quer mudar esse mundo doente. Titanic é um microcosmo da sociedade capitalista. Os ricos ficam em cima. Os pobres ficam embaixo. Mas na hora da morte, todo mundo é igual. Jack e Rose vem cada um de um mundo. E reagem a esse microcosmo da nossa sociedade. E vem, como no amor, eles também são iguais. Fargo é um mundo como o nosso. Jerry Landergard é um cara comum como qualquer um de nós. Que escolhe cometer um ato imoral na esperança de se dar bem. Quantos de nós não pensam em passar essa tênue linha? Só rapidinho. Ninguém vai se machucar. Pantera Negra é um filme sobre como a população negra mundial. E como ela foi sistematicamente oprimida por séculos. Killmonger é um cara que quer reagir dando o troco. Tchala quer ficar na dele e não se envolver com o mundo. E o Pantera reage a esse mundo e muda a si próprio. Crazy Rich Asians é sobre um monte de asiáticos da Ásia. Ricos, cheios de preconceito por quem não pertence àquele mundo. Rachel é uma asiática americana que não pertence àquele povo. Ela é americana. E ela reage a isso. Capitão América, o Soldado Invernal é sobre como um ícone americano, o próprio Capitão América percebe que não vive mais nos anos 40 mesmo. Não vive mais em uma época em que o inimigo é só o outro. O inimigo tá dentro do seu próprio governo. Tá na sua própria casa. E talvez esse seja um dos maiores inimigos. Cavaleiro das Trevas é sobre como um cara vestido de morcego que vive em um mundo criminoso e violento e se coloca acima da lei pra fazer o que ele acha que deve fazer, encontra alguém que se coloca acima da lei pra fazer o que acha que deve fazer. E o cara vestido de morcego é forçado a se olhar nesse espelho distorcido e repensar quem ele é e o seu papel na sociedade. Dá pra falar disso sobre qualquer filme. Qualquer filme é sobre um mundo e nesse mundo existe um personagem que reage ao mundo. E se esse filme ressoa em você, se ele faz sentido em você, é porque ele é um produto da sociedade em que ele se encontra. Ele não existe descolado dela. Todo filme é político. Desde um documentário sobre a constituição brasileira, até para todos os garotos que já amei. Até Zootopia. E Zootopia tá bem escancarada a temática dele e isso é ótimo. Mas o engraçado é que mesmo estando escancarada, eu sinto que tem um monte de gente terminando de ver o filme, entendendo o filme, se identificando com a Judy, se identificando com os personagens e se identificando com os personagens que sofrem discriminação. E aí indo pra escola e zoando o amigo gordo. Indo pro trabalho e cortando a colega de trabalho enquanto ela fala. Descartando a aplicação de emprego de um possível funcionário incrível só por ele ser negro. Apelidando seu amigo descendente de asiático de flango. Ficando desconfortável com dois homens se beijando em um filme. Se fechando no seu mundinho e chamando tudo que é diferente dele de errado. Se você não faz esse exercício de se entender enquanto vê um filme, eu te convido a assistir direito o que você consome. Filmes, principalmente os filmes pipoca, como esses que eu citei, mudam o mundo. Não só porque eles divertem e te fazem esquecer dos seus problemas por alguns momentos, mas porque eles são um verdadeiro exercício de empatia. Durante um filme você se abre. Você deixa a mensagem entrar. Algo que talvez você não faça normalmente no dia a dia. E deixa essa mensagem ressoar e fazer sentido em você. E o quão desperdício é você sair da sala do cinema deixando tudo isso pra trás. E entenda porque você sentiu o que você sentiu. Isso vai mudar você. Isso vai mudar o mundo. Se o mundo sempre vai ver uma raposa como traiçoeira e não confiável, não faz sentido querer ser outra coisa. Nick, você pode ser muito mais que isso. Você pode assistir Zootopia e muitos outros filmes que eu citei aqui nesse vídeo como Pantera Negra, Fargo e Star Wars no telecineplay. Eu vou deixar o link na descrição, tem muitas opções de filmes lá, dá uma olhada. E o que você acha dessas colocações que eu pus aqui sobre como a gente interpreta e analisa e entende e sente um filme? Você concorda? Você discorda? Escreve aqui embaixo que eu quero saber a sua experiência ao ver um filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo pessoal, eu sou o Leo e até a próxima!